Falando de moda na TSA em Ribeirão Preto, com novo endereço, nova loja, mais espaço pra você. A TSA cresceu e precisava de um lugar que pudesse oferecer mais conforto. Agora ela está na rua João Penteado 291, com uma coleção super bacana. E hoje nós vamos falar de Lacoste. A Lacoste que é essa marca tão tradicional e atemporal. Eu acho isso muito bacana na Lacoste. Uma camisa Lacoste, ela é externa. Uma Apolo, também. E hoje nós vamos trazer modelos lindos. Vamos começar falando, por exemplo, pra aquela pessoa que é mais arrojada, que é uma cor diferente. Essa vermelha, que tem essa tendência atual das micro estampas, toda em tom de vermelho. Linda, pra aquele homem que gosta, tem muitos homens que gostam da camisa com bolso. A Lacoste traz nesse modelo aquele bolso lateral, pra aquele homem que gosta de colocar uma caneta. Enfim, ela traz este modelo, um estilo descolado. E ao mesmo tempo, o tradicional modelo Lacoste. Modelagem que é super bacana. Aqui a gente tem uma que já não tem o bolso na lateral. Isso faz com que ela fique mais fina, uma camisa mais chique. E num tom lindo, gente. Esse tom de mescla de azul e branco fica muito elegante. Agora, pra toda hora, pra todo dia, porque a Lacoste também é pra este momento, a gente separou essa xadrez com nuances de azul. Uma camisa linda, também com o bolso lateral, que fica super bacana. Bom, são muitos os modelos, muitas cores e todos os tamanhos da Lacoste pra você. Nas polos, também tem muitos modelos. As lisas, as tradicionais, as listradas. Essa listrada, por exemplo, que a gente separou, eu acho ela linda. Tem uma camisa em tons de azul, que ela, ao mesmo tempo que ela é esportiva, ela também é uma camisa muito chique, uma camiseta polo muito chique. Mas tem muitos outros modelos, tem muito mais. A TSA, com uma coleção super bacana da Lacoste, pra você de Ribeirão Preto e de toda a nossa região. Vale a pena conferir de perto. Tem outras marcas, lembrando que a TSA é uma multimarcas. Tem a marca própria, que continua com uma promoção super bacana de 50% de desconto. Tudo isso é TSA pra você, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, 291.